Se o senhor não tá lembrando Dá licença de contar Já que aonde agora está Esse adivício ato Era uma casa até E um palacete assopradado Foi aqui seu moço Que eu mato o grosso e o joca Construímos nossa maloca Mas um dia Nós nem podemos se alembrar Vem os homens, caixa, ferramenta Que o dono mandou derrubar Peguemos todas as nossas coisas E fomos pro meio da rua Apreciar a demolição Que tristeza Que nós sentia Cada taua que caía Doía no coração Mato grosso quis gritar Mas em cima eu falei Os homens da carração Nós arranja outro lugar Só se conformemos Quando o joca falou Deus dá o frio Conforme o cobertor E hoje nós pega maia Nas gramas do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Saudosa maloca Maloca querida Tim, tim, tom de nós passemos Que és feliz De nossa vida Saudosa maloca Maloca querida Tim, tim, tom de nós passemos Que és feliz De nossa vida Joga as cascas pra lá Joga as cascas pra lá Joga as cascas pra lá Meu bem Joga as cascas pra lá Joga as cascas pra lá Joga as cascas pra lá Meu bem Joga as cascas pra lá Joga as cascas pra lá Joga as cascas pra lá